Música Convidamos então a doutora Leia Amabili de Queiroz Teles, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Americana, coordenadora da Câmara Temática de Políticas Públicas para Mulheres, da região metropolitana de Campinas. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui nesse fórum. Participei do primeiro. A primeira a fazer a sua apresentação é a professora Eva Alterman-Blai, que possui graduação em Sociologia pela Universidade de São Paulo, mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora aposentada da Universidade de São Paulo, professor titular da Universidade. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia, das relações de gênero, atuando principalmente nos seguintes temas, mulher, feminismo, gênero, violência contra a mulher e participação política. Bom dia. Eu quero cumprimentar todos, todas. Estou vendo que é mesmo um auditório múltiplo, como essa mesa. Só tem uma a mais, mas por acaso. Eu estava notando que a mesa estava sempre dois homens e duas mulheres, o que é ótimo, mas pode ter uma terceira opção sexual também, que é muito bom. Eu quero agradecer a possibilidade, não é formal, não, a possibilidade de retornar aqui à Unicamp, porque a Unicamp representa, para mim, como feminista, há 50 anos, um espaço que foi sempre muito para frente. Então, eu estive aqui quando foi criado o SOS, com quem eu trabalhei muito, aprendi muito. Eu estive aqui convidada pela Pagu, eu estive aqui muitas vezes, mas eu acho que, sobretudo, a Unicamp tem um papel de inovação e de resistência democrática. Muitos dos meus colegas que foram aposentados por razões políticas na USP vieram para cá e aqui ficaram algum tempo, quanto foi possível. Então, é politicamente muito importante estar aqui hoje e, sobretudo, como feminista e como acadêmica e como mulher que faz política, porque eu modestamente não coloco tudo isso no meu currículo, mas eu sou militante política também. e, como todos nós, é meio difícil a gente ser professora, pesquisadora, dona de casa, exercer qualquer atividade que não tenha consequências políticas. Às vezes, essas consequências ficam ao nível, mais ou menos, da relação dentro de casa, às vezes, saem para fora de casa e, às vezes, a gente vai na batalha mesmo. Eu encontrei aqui algumas das minhas colegas que são membros da Mulheres pela Paz, da qual eu tenho a honra de fazer parte. Então, voltar aqui para a Unicamp, depois de algum tempo, é muito prazeroso. E, principalmente, porque eu quero falar agora sobre o seguinte, eu fiquei pensando muito como é que eu deveria abordar essa questão da violência contra a mulher, mas eu mesma intitulei a minha fala da vergonha à denúncia 2015, onde estamos no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o que acontece é que... Por que da vergonha? Porque a gente nunca denunciava, não é? As mulheres que eram agredidas e que são ainda hoje agredidas dentro de casa, na sala de aula, na rua, ainda a gente continua, eu digo a gente porque é genérico isso, continua mais ou menos escondendo, fazendo de conta, não, eu não ouvi muito bem, eu passei na rua, o cara mexeu comigo, mas eu fiz de conta que eu não vi, ou um professor está me assediando, eu também faço de conta, eu mudo de classe. Enfim, essa é uma situação que vem de longa data, mas que agora a gente aprendeu a denunciar. Então, se você pegar o jornal de hoje, ou de ontem, enfim, de todos esses dias, vocês estão vendo que começamos a ter coragem, mulheres e homens de denunciar. Há pouco tempo eu fiz parte de uma comissão de inquérito lá na Faculdade de Filosofia, eu sou do Departamento de Sociologia, onde tinha havido um caso, e o diretor me convocou juntamente com outros colegas para apurar uma situação de assédio. Uma das professoras se recusou a participar. Eu creio que ela estava com medo, mas não posso dizer nada, porque ela não participou. Enfim, fiquei eu e mais um professor apurando a situação e fiquei muito feliz de verificar que, além da menina que denunciou o assédio grave em plena sala de aula, ela veio acompanhada de rapazes, colegas da sala. Ela não veio sozinha, ela teve a solidariedade dos colegas, o que é uma mudança extraordinária. Quer dizer, não só teve a solidariedade das meninas, como teve solidariedade dos rapazes, que se sentiram fortalecidos para acompanhar essa colega. Bom, mas então, afinal de contas, o que é que está mudando? Fazem 50 anos que o movimento feminista denuncia a questão da violência contra a mulher. Na verdade mesmo, a gente começou denunciando o problema no trabalho. Como as mulheres eram prejudicadas, entre aspas, no trabalho, ganhando menos do que os homens, tendo condições de subir nas suas carreiras com muito mais dificuldade e encontrando sempre um teto de vidro, o vidro entre aspas. Enfim, depois de muito discutir dentro dos sindicatos, fora dos sindicatos, a gente percebeu que começamos a modificar essa situação. Já resolveu? Não, não resolveu. Mas que hoje já avançamos muito. Então, essa diferença salarial diminuiu. Então, que era de quase 50%, hoje é de 20%, 25%. Melhorou a situação das carreiras? Sim, melhorou. Não inteiramente, mas é um processo de crescimento. Depois dessa questão, nós começamos a discutir, por exemplo, como a educação era uma educação sexista. Então, muitos de vocês devem lembrar, ou de ver nos seus livros, ou dos seus filhos, ou de seus colegas, sempre a mulher de aventalzinho e o homem com a maleta de cientista. Então, era sempre assim. E a gente começou a discutir isso, porque não faz sentido, você sempre preparar a menina para isso, para viver dentro de casa com o avental. Quer dizer, a gente estava jogando fora metade da inteligência, vamos dizer brasileira no mínimo, porque esse é um problema internacional. Bom, depois dos livros escolares, nós entramos para o programa das creches, porque é preciso lembrar, não pensem em vocês, hoje a gente reclama que tem pouca creche, mas não tinha nada, era uma coisa inexistente. Então, era um favor, você conseguir uma creche e tal. Bom, passando tudo isso, eu não preciso fazer todo esse histórico, mas só para lembrar que aí nós chegamos na violência contra a mulher. Quando nós começamos a discutir a questão da violência, havia todas as justificativas possíveis, mas é lógico, tem mesmo que reagir, você tem que bater na mulher para que ela aprenda. Imagina, ela é uma infiel, eu saio de casa, ela já está trepando por aí com qualquer um. Não se escandalize, porque eu falo mesmo tudo. Não, porque essa fulana, não, eu dou para quem eu quero, eu sou homem, eu posso fazer isso, mas as mulheres não, tem que ficar dentro de casa, respeito aos filhos, mulher é só para transar, para ter filhos e ponto final. Eu não preciso dizer que muitas igrejas patrocinavam esse comportamento, essa norma, sem discutir. Por baixo dos panos, faziam outras coisas, mas, para todos os efeitos, a coisa era feita dessa maneira. A partir dessa grande discussão, 1978, creio, eu até escrevi sobre isso, em 1978, abre o livro, por favor, houve uma grande mudança nessa questão do amor. Aliás, o pró-reitor falou sobre o amor e eu fiquei pensando que em nome do amor já se fez muita maldade. Do mesmo jeito que a gente ama e abraça, como dizem as minhas amigas de São Cardano, também em nome do amor se mata. Então, eu o matei por ciúme, eu tinha o direito, defendi a minha honra e, em 1978, pela primeira vez, nós feministas saímos da rua e dissemos quem ama não mata. Quem lembra desse caso célebre do Doca Street, que matou a companheira porque ela não queria mais continuar a sua relação? E, a partir daí, foi a primeira vez que nós conseguimos, na justiça, um segundo julgamento e a condenação desse assassino. E, depois disso, o que eu tenho acompanhado mudou, a justiça mudou. Então, é um movimento que veio da base, que veio dos feministas, porque a gente nunca está sozinha, nós temos nossos companheiros também, que têm a mesma mentalidade. e conseguimos fazer com que a justiça reinterpretasse o que significava matar por amor. Por quê? Quem tem o direito de matar por amor? Mas, aí é que eu quero chegar no foco central deste problema. Porque enfiamos na cabeça das pessoas esse direito. Então, você muda a lei, mas você tem que mudar. Primeiro, você muda uma parte da sociedade, depois você consegue mudar a interpretação da lei. Mas, a sociedade como um todo ainda não mudou. Aí, do ponto de vista teórico, alguém me disse aí, é bom você falar sobre gênero explicando melhor. Vamos falar. Então, enquanto eu estou falando de homens e mulheres, na cabeça das pessoas está uma perspectiva biológica. Então, o homem tem pênis, tem um corpo com certas características, a mulher tem útero, dá luz, etc. Então, tem esse lado biológico. Ninguém vai negar esse lado biológico. Mas, nós, do ponto de vista intelectual e do ponto de vista teórico, chegamos à conclusão de que, apesar da nossa conformação biológica, nós não somos só biologia. Nós somos também aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós convivemos, aquilo que nós ensinamos. Então, quando estou falando em gênero, eu estou falando não dessa dimensão biológica, mas eu estou falando eu, como mulher, que vivo como mulher, na minha condição de gênero, isto é, aquilo que eu aprendi na sociedade em que eu vivo, ou que você, como homem, aprendeu na sociedade em que você vive, a sua condição de gênero. Está claro? Então, estou separando uma coisa da outra e este ponto é muito importante. Até admito se vocês quiserem fazer pergunta, porque eu explico de novo, porque isso é fundamental, a gente entender essa diferença entre uma coisa e a outra. Porque você pode até operar o seu corpo, mas outra coisa é você modificar o seu comportamento, os seus valores, a sua situação social. Estamos todos de acordo? Bom, então vou continuar. E aí, nessa questão de gênero e violência, o que nós temos? Nós temos a violência contra a mulher e temos a violência contra o homem. Nós não podemos dizer que os homens simplesmente não sofrem violência, eles sofrem violência. Esse livro aqui que eu trouxe para dar sobre assassinato de mulheres e direitos humanos. Então, vocês veem as justificativas, entre aspas, que os homens dão quando eles matam as mulheres. Por que que eles matam? Quais são os fatores que os levam a esse ato? Que é contra eles também. Não dá para justificar nem uma coisa nem a outra. eles agridem, mas eles também estão se autoagredindo. Ele matou, mas não ficou feliz porque ele matou. Por exemplo, esse menino anteontem, um menino de 15 anos, deu dois tiros dentro de uma escola e matou uma colega de 14 anos. Quer dizer, destruiu a vida da menina e destruiu a vida dele. Ah, foi em nome do amor. Sim. Amor, que amor é esse? Que amor é esse? Bom, então, agora nós vamos partir para analisar. E atenção, porque eu vou fazer uma análise feminista da minha visão do que é um homem. O que é um homem? Vamos ver. Se vocês quiserem responder, estou de acordo que façam. Por favor. O que é um homem? O que distingue um homem? Fala mais alto. O que? Força física. Mais alguém? Fala. Comportamento. Comportamento, tá. E o que distingue uma mulher? Não. Bom, tá, então, agora que já que ele pôs, vamos partir. isso é um homem. Vocês reconhecem isso aí como um homem? É um homem? Tem barba. Tem barba. Ah, fantástico, né? O que mais que ele tem? Além de ser força física, deve ter também. Comportamento, deve ter também, né? Deixou essa barba maravilhosa aí, crescer. Maravilhosa para quem gosta. Mas, enfim, ficou essa figura. Isso é um homem? Alguém quer dizer que isso não seja um homem? Eu não ouvi. Ah, severo. Ótimo. Então, severo, ter força, etc. E vamos ver a outra figura. E esses são homens? pois é, tem barba. Eles têm barba. Todos eles têm barba. Então, se a barba definisse, eles, são bonitos, né? Dentro do nosso padrão de beleza, levo para casa. Eu tenho o meu lá, que está bom lá. Não. É grisalho. Tem um ar de força. força. Força não é bem o... Tem charme, né? É bom ter charme. Também poderia botar um bom bando de mulheres com charme aqui. Então, mas são homens com charme, são atraentes. A gente aprendeu a achar que esse tipo de figura é atraente. Ou porque tem aqui a barba meio branca, ou aquele que está bem aparadinho, ou tirou, ou deixou um pouco. Enfim. É isso? Um homem hoje? Aí, se a gente for pela estampa... Cuidado, cuidado. Vamos ver. Então, será que é ser viril, ser forte, como alguém falou aqui? Masculinidade é sinônimo de virilidade? É o cara que realmente consegue mostrar virilidade como força, né? Não precisa ser só força física. Também é uma força severa, como ela diz, né? Pô, uma pessoa que chega e se impõe e tal. Porque se for uma mulher que se impõe, pô, é machona, né? Ah, coitada da Dilma, imagina quando ela fala. Eu não estou discutindo politicamente essa questão, mas me acompanho quando ela abre a boca e fala alguma coisa, no meio daquele bando de homens tão delicados, ela é machona, porque ela falou. Quer dizer, a gente falar já significa que você está perdendo a sua feminilidade. feminilidade? Então, tem duas coisas aí aparentemente se contrapondo à masculinidade e à feminilidade. Muito bem. Então, pode virar. Aqui vamos ter um exemplo bem claro do que é ser guerreiro, forte, lutador, um homem preparado para a guerra. Até hoje. Ainda ontem, eu estava ouvindo um coronel de uma escola aqui do Mato Grosso, uma escola militarizada, escola pública militarizada, onde ele dizia que estamos preparando nossos jovens, homens e mulheres para uma situação de enfrentamento à violência, à guerra, a distúrbios, etc. Nós estamos preparando as pessoas para isso? Para a guerra? Quer dizer, nós estamos já pressupondo que nós precisamos ter guerra? E será que é só guerra nesse sentido de luta, de destruição, de bombas, etc? A pró-reitora maravilhosa que falou agora há pouco, ela lembrou das degolas que estão acontecendo no Oriente e eu lembrei das degolas em pedrinhas aqui no Maranhão. não está tão longe, é no nosso país mesmo e também estava passando na televisão. Então, esse comportamento de total desrespeito ao ser humano é uma coisa que perpassa. E o que nós estamos fazendo para evitar esse tipo de coisa, para evitar que as pessoas sejam só lutadoras? na verdade, o que houve foi essa idealização da guerra, idealização da bravura, essa idealização que leva à morte. Agora, acabamos de comemorar 100 anos da Primeira Guerra Mundial, onde morreram acho que 17 milhões de pessoas, estupidamente, hoje a gente nem lembra mais por quê, invasão daqui, e dali, etc. Então, essa mentalidade de idealizar a guerra, de fazer com que os nossos jovens, e agora eram homens, mas agora é homens e mulheres, se preparem para a guerra. Será que é isso mesmo que nós estamos pretendendo fazer? Aí, não, não, volta, por favor. Aí, o que aconteceu? Hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, se você quer chamar um indivíduo, um jovem, para o exército, você tem que oferecer alguma coisa em troca. Ele não vai espontaneamente, ele vai em busca ou de uma carreira ou de dinheiro, porque depois do Vietnã, e depois de todas aquelas pessoas que voltaram para casa arrebentados, estropiados doentes físicas e mentalmente, completamente arrebentados, a sociedade mudou, a sociedade não quer mais participar da guerra. Vocês vejam hoje como o Obama está tendo muito problema com essa ideia de que você tem que mandar o jovem para a guerra. Aqui no Brasil, a gente ainda não lembrou disso. bom, a gente não lembrou e a gente continua a manter essa questão. Bom, então, pode passar. vejam, eu estou mostrando como nós estamos socializando os homens para determinadas atividades ou de força ou de severidade ou de violência ou de mandar e ser mandado, etc. Só que, o que aconteceu? A sociedade mudou, as mulheres mudaram e aí surge a seguinte pergunta, ai meu Deus, o que será que as mulheres querem? Bom, mas que pergunta mais capciosa? O que as mulheres querem? As mulheres querem a mesma coisa que os homens. Querem amor, querem carinho, querem convivência, querem ter satisfação sexual, querem não ser perseguidas, a mesma coisa que os homens. Por que nós temos que voltar para o Freud quando ele ainda tinha uma visão machista do que era ser mulher? mulher? O que as mulheres querem que os homens não querem? Querem exatamente as mesmas coisas. Ora, quando hoje em dia uma mulher liberada do ponto de vista sexual consegue reclamar de uma relação sexual que não a está satisfazendo, ela em geral não vai reclamar, sabe? Ela em geral vai se manifestar de alguma maneira indireta, ou vai ficar de mau humor ou vai procurar um psiquiatra, enfim, é difícil ela ainda chegar e abrir o jogo diretamente com o seu companheiro. É muito, muito recente esse comportamento assim mais aberto. No entanto, a indústria já descobriu isso, a indústria farmacêutica já descobriu de um lado as pílulas para fazer com que o homem ficasse mais ativo ao longo da vida, não só depois de uma certa idade, mas mesmo jovens. Então, a tal da pílula que prolonga ou que ativa a masculinidade acaba, na verdade, disfarçando aquela relação que não era uma boa relação e que poderia ser resolvida de uma outra maneira. Portanto, quando você tem essa dúvida o que está acontecendo no meio deste casal, alguém aproveitou e criou toda uma indústria em cima disso. Pode virar. Enfim, então, vamos recuperar. Como eu mostrei, eu espero ter conseguido mostrar, essas relações entre homens e mulheres foram relações construídas. isto é, a condição de gênero foi construída. Nós construímos o nosso comportamento, os nossos valores. Como nós construímos para as mulheres, nós construímos para os homens. E, portanto, o que você constrói, você pode reconstruir, você pode modificar. Não é, meu amigo Sérgio? Você me ensinou isso enormemente. então, depois ele vai explicar isso muito melhor do que eu. Mas, do ponto de vista sociológico, o que nós temos que fazer é buscar como reconstruir essas relações e como é que isso pode nos levar a uma convivência mais humana, mais pacífica, mais possível de harmonia entre as relações sociais de gênero, entre homens e mulheres, mas na nossa sociedade ou na sociedade. Portanto, agora eu estou mais apressada porque ela disse que eu tenho só um pouquinho. então, nós temos que compreender quais são os limites da nossa identidade, da nossa sexualidade e nossos direitos humanos. Eu fico sempre encafifada, eu dou aula de direitos humanos na faculdade de direito também, mas eu acho que esse termo é tão geral que ele esconde o que nós na verdade estamos dizendo, que são os direitos dos homens e os direitos das mulheres. Porque quando a gente pula para os direitos assim, humanos, ah, tá bom, são direitos humanos, mas a gente tem que qualificar isso, dar substância, dar sangue e corpo para esse significado. Então, temos que repensar, pode passar, nós temos que repensar essas relações sociais que podem ser violentas ou não, aí nós podemos construir relações pacíficas, nós podemos repensar os feminismos, porque não existe um único feminismo, existem muitos feminismos, então nós podemos repensar, e eu não estou excluindo, portanto, as mulheres dessa relação, eu acho que nós podemos repensar os feminismos porque nós estamos repensando as masculinidades, 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 não é só nenhuma coisa, nem outra, nem outra, como foi colocado aqui, mas é tudo isso junto na relação entre homens e mulheres, nas relações sociais de gênero, Então, é necessário estabelecer, pode virar, novas práticas, mudar, primeiro mudar a linguagem para acompanhar os novos conceitos, e aí o Sérgio vai explicar o que é uma situação de violência, suponho, eu aprendi com você. Então, eu trouxe aqui um livro, outro livro, eu vou doar, eu trouxe alguns, onde nós falamos sobre feminismos e masculinidades, que foi um seminário que nós fizemos lá na USP, e reunimos homens que trabalham com outros homens violentos, estes homens são submetidos a um trabalho, um trabalho, vamos dizer, de reeducação, entre aspas. Para começo de história, eles não consideram que estes homens são violentos, mas que eles estão numa situação de violência. Esse conceito é fundamental. Situação de violência é uma situação que se muda. Então, não é que ele seja intimamente violento, ele não é. Ele foi criado para ter esse comportamento violento. Então, estão numa situação de violência, portanto, você pode mudar essa situação de violência. Portanto, é necessário a gente ousar discutir publicamente esses novos conceitos. Há uma ala de feministas que não aceita isso que eu estou falando. Tudo bem. Vamos continuar discutindo. eu tenho algumas meninas que fazem pesquisa junto comigo e que não aceitam essa minha vertente ainda. Mas, acho que elas chegam lá. E se não chegarem, não tem importância. Como nós começamos discutindo as coisas desse jeito de abrir aquilo que estava escondido, eu acho que agora chegou o momento de nós, feministas, discutirmos também essas masculinidades. e trazer os homens para essa posição feminista. Porque ser feminista não precisa ser mulher. Você pode ser feminista e ser homem. E muito homem, aliás. Portanto, ser homem não é ser machista e desconstruir essas imagens machistas de falsa virilidade. Porque é falso. Ela é tão construída quanto falsa. Então, essa harmonia ou essa convivência ou amor vai ser resultado, possivelmente, desses novos comportamentos. E eu espero que mais uma vez a Unicamp como inovadora realmente, porque é a primeira vez que eu vejo um fórum já trazendo isso. Nós fizemos um fórum um pouco mais limitado, mas vocês estão abrindo. Então, eu espero que daqui da Unicamp saia esse germe de uma nova maneira de ser homem, de ser mulher, de ser feminista e de paz. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.